O caso está sendo investigado pelo 6º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. O delegado esteve no local do acidente no mesmo dia e ouviu informalmente algumas testemunhas. Eles disseram que a vítima estava com fome, o motorista viu a barraquinha de pão de queijo, de café, e decidiu parar ali. E tão logo o carro parou, algumas pessoas desceram pelo lado esquerdo, o motorista e a pessoa que estava do lado esquerdo, atrás. E quando ele e um rapaz desceram pela porta de trás, o ponto caiu neles. A partir desta quinta-feira, elas serão intimadas para depor. Além das testemunhas, a polícia também vai intimar agentes públicos da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e da CMTC para apurar de quem foi a responsabilidade pelo acidente. Precisamos aferir quem era, de fato, o responsável por dar manutenção no ponto de ônibus. A tragédia que tirou a vida do Wellington Oliveira, de 27 anos, aconteceu na manhã de quarta-feira, na Avenida Central, no residencial IMB, em Aparecida. Uma câmera de segurança mostra o momento da queda da estrutura de cimento e ferro, que pesa cerca de uma tonelada. Segundo moradores, o ponto de ônibus está desativado há mais de um ano, porque a linha foi mudada para outra avenida. Mas, ainda assim, era muito utilizado para descanso de pedestres. Essa foto foi registrada por um ciclista. É do mesmo lugar onde o Wellington morreu. Reparem que as ferragens da coluna estão expostas. Um dia, após o acidente, o que sobrou do ponto ainda não tinha sido retirado. Segundo o seu Sebastião, que trabalha em frente aonde o acidente aconteceu, essa já era uma tragédia anunciada. Já tem mais de ano, mais ou menos, esse problema que aconteceu aí, né, que foi o... que estava o seu resposto ali, do ponto de ônibus ali, a gente já ficava preocupado, né, que já veio acontecer alguma coisa. Por meio de nota, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia lamentou a fatalidade e disse que o sistema de transporte coletivo na região metropolitana é de responsabilidade e operado pelo consórcio RedeMob, sob fiscalização da Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, a CMTC. Ressaltou ainda que esse tipo de abrigo não foi instalado pela Prefeitura. Também disse que a Defesa Civil vai inspecionar os pontos de ônibus da cidade. Já a CMTC informou que a manutenção, realocação e instalação dos pontos de ônibus são de responsabilidade da Prefeitura. Na mesma avenida do acidente, mas no Parque Ibirapuera, setor vizinho, um telespectador da Record TV Goiás enviou fotos da situação de um outro ponto de ônibus. A estrutura torta está inclusive escorada por uma viga, possivelmente colocada por um morador. Perto dali, no Parque das Nações, nossa equipe registrou mais um ponto em situação crítica. Um buraco no chão mostra o motivo do abrigo ter afundado. Tiago, que trabalha em frente ao lugar, diz que o problema é antigo e que normalmente o ponto vive lotado. É um ponto bastante movimentado e, tipo assim, é um ponto que está em situação precária também, né? Está muito mal cuidado. Tem a questão do mato e dele estar mal instalado, né? Ele tem risco também de acontecer o mesmo que aconteceu com o rapaz aí no ponto na frente, né? Na Avenida Central, no Jardim dos Buritis, é possível ver que a Prefeitura instalou um ponto de ônibus novo, com material metálico, mas não retirou o ponto antigo. Um documento elaborado pela Defesa Civil e enviado à Prefeitura de Aparecida aponta inúmeros problemas em pontos e paradas de ônibus da cidade. Esse trecho destaca que a estrutura de concreto armado possui peso elevado e que, aliado à falta de manutenção, colocam os usuários do transporte coletivo em risco. Nesse outro trecho do documento, diz que durante vistoria encontrou-se inúmeros abrigos de concreto que caíram. Em Goiânia, a situação se repete. Esse vídeo mostra quando um carro bate em um abrigo na rua C-159, no Jardim América. A estrutura foi danificada. Segundo moradores da região, o acidente foi em outubro de 2021, mas até hoje não teria sido feita nenhuma vistoria e reparo. Esse outro vídeo mostra um ponto de ônibus ainda maior na Geo 070 saída para Inhumas. As ferragens das colunas que sustentam o teto estão expostas. A população espera que, depois da gravidade do que aconteceu em Aparecida de Goiânia, as autoridades tomem providências. Esses pontos estão precisando de manutenção, seriamente, todos, não só aqui, mas tem outros aí que estão em situação piores do que esse ainda.